E aí pessoal, beleza? Aqui é o Matheus, falando diretamente da Matheus Planet Você tá mais do que bem-vindo e convidado a participar desse meu planeta Então vem comigo que a gente vai ter mais um vídeo aqui sobre notícias do mundo gamer pra vocês Beleza, vamos começar esse vídeo aqui falando sobre o lançamento de um novo console Que tá aí na parada no mundo gamer aí pra nós, entendeu? E você deve estar nesse exato momento, a gente tá falando do novo console da Microsoft Um novo console da Sony, um novo console da Nintendo, não sei, quem sabe? Não estamos falando deles, a gente tá falando do novo Atari É isso mesmo, novo Atari porque ele é mais ou menos a remasterização daquele primeiro Atari de 8 bits Que fez a festa de muita gente aí, fez a alegria de muitas crianças E o negócio é o seguinte, até que o Toy foi lá e fez uma versão nova dele aí Nova, né? Em modo de dizer que vai relançar E aí ele tem uma peculiaridade que ele não aceita cartucho É até, né? De fato, dá pra gente entender o porquê Porque o custo de fazer cartucho pra esse videogame ia ser uma nota Não ia ser interessante produzir isso Ele já vem com 101 jogos na memória É isso mesmo, entre eles vem Polaris, vem Spice Invader Vem Frog, vem, sei lá, Frontline Vem um monte de jogo aí, né? 101 jogos na memória Espero que ele seja 101 jogos e não, tipo, 50 jogos e o resto repetido E já tá à venda, você já pode comprar esse console e ele tá custando 500 reais no site oficial da Tectoy Não sei se vale a pena comprar, não sei que você seja um colecionador muito fanático da vida Tá faltando um Atari na sua coleção, você vai lá e compra essa versão aí, né? Remasterizada, feita pela Tectoy Mas eu não compraria Pra mim não vale muito a pena gastar 500 reais num console, né? Num Atari Mas deixa aí nos comentários o que você acha Pra você vale a pena? Você compararia esse novo Atari? Não sei, deixa aí nos comentários Beleza, você aí lembra que em uma dessas edições desses vídeos sobre notícias gamer que eu faço Eu comentei sobre um jogador que tinha terminado o Zelda no dia de lançamento num tempo extraordinário Muito rápido, ele comoveu muito a comunidade gamer, né? Nisso, ele mexeu muito Porque foi algo muito inédito, né? Só ele tinha feito E até eu cheguei a comentar que era questão de tempo pra alguém fazer em menos tempo que ele E não passou muito tempo, tô aqui de volta falando sobre o novo recorde Um jogador chamado Venick terminou o novo Zelda em incríveis 50 minutos Puta vida, cara! O cara terminou o Zelda em 50 minutos É extraordinário como o cara conseguiu fazer isso A destreza que tem que ter pra jogar o game nessa fluidez Pra conseguir chegar em tão pouco tempo, cara, no final do jogo É aquela história, né? Lógico, ele fez só a parte principal do game Parte secundária não tá envolvido Mas já é, porra, é considerável Tempo 50 minutos pra 0-0 Eu tinha falado que ia ser questão de tempo pra alguém fazer em menos tempo Mas, cara, o maluco tem que ser bom pra fazer isso Tem que ser bom, tipo, eu não conseguiria O Venick conseguiu, né? Então, parabéns pra ele Bom, vem se tornando uma prática muito comum Produtora de games querendo transformar os seus jogos em seriados Um exemplo bem fácil da gente analisar isso é o Castlevania Que vai virar uma série pela Netflix Eu comentei aqui no canal e tudo mais E cada vez tá se tornando mais comum a gente ver isso A gente vê o engajamento das produtoras em querer transformar os seus games em algum seriado E aqui a gente tem duas notícias Dois jogos, né? Que vão se transformar em série Um tem mais certeza que o outro Mas são duas notícias muito interessantes O primeiro é o The King of Fighters Que vai tá confirmado praticamente pra sair a série Pro terceiro semestre de 2017 Não tem uma data específica Não tem muitos detalhes sobre enredo Sobre como vai se suceder Todos os personagens que vai tá, né? Então tem assim uma pequena lista de personagens que vai tá Não tem muita coisa É o que a gente sabe que vai sair no terceiro semestre de 2017 E parece que assim Tem o trailer, tá muito legal Parece que tá interessante E eu espero, né? Que saia uma coisa muito legal Não saia uma coisa meio bosta E que eles caguem tudo o jogo no seriado E o segundo jogo que pode se transformar numa série É o Assassin's Creed Esse com um pouquinho menos de certeza do que o The King of Fighters Mas a gente tem assim já uma ideia de que pode sair Pode ser que daqui a pouco Daqui a uns dias eles revelem dias, datas Porque até o momento não tem datas Não tem dias Não tem muita especificação de enredo, de roteiro De quem vai fazer, qual vai ser os atores Em qual jogo vai se passar esse seriado Se vai envolver uma história geral A gente não tem muito disso ainda Só teve que na entrevista O diretor de criatividade da Ubisoft chegou e falou A gente quer fazer uma série Vai sair em conjunto com a Netflix E é mais ou menos isso O Assassin's Creed que recentemente teve um filme E não foi muito bem aceito Ele não atendeu muito bem as expectativas Não foi aquela coisa que marcou muito No mundo cinematográfico Mas eles querem realmente entrar em outra mídia De entretenimento E eles escolheram o seriado Eles falaram que estão trabalhando duro Que querem entregar um produto final muito bom E que eles se orgulhem de ter feito Então estamos esperando aí Mais novidades Que saia mais informações E qualquer coisa mais informações Eu trago aqui pra vocês Porque Assassin's Creed é de longe Uma das franquias favoritas minhas Tanto em livro Tanto em jogo Eu gosto muito mesmo E pra terminar esse vídeo aqui A gente vai falar sobre a EA Que revelou qual vai ser os games Que ela vai anunciar na E3 2017 Ela chegou e falou A gente vai trazer O Madeline NFL 18 O NBA Live 18 O novo Star Wars Battlefront E o novo Need for Speed Então esses vão ser os anúncios dela Lá na E3 2017 E cara Eu queria abrir um parênteses aqui Que eu estou esperando muito O anúncio do novo Star Wars O Battlefront 2 Que a gente não sabe Se vai ser 2 Qual vai ser o outro subtítulo dele E eu estou esperando muito também Need for Speed Porque pode ser um game Que renove a franquia Need for Speed Que traga um novo conceito Pro game Que traga uma mecânica diferente Que renove realmente a franquia Que acabou caindo em esquecimento Nos últimos games Que não agradou muito o público Eu principalmente não fui Um dos que foi agradado Eu não gostei muito Teve pessoas que gostaram Mas gosto é gosto E eu não gostei Espero que seja renovado O Star Wars O Battlefront Foi uma coisa bem inédita pra mim Foi um game que me surpreendeu muito Eu joguei na casa de alguns amigos meus Gostei demais Assisti gameplay Que nem o maluco desse game Porque foi um game que eu gostei muito Então eu espero que o Battlefront 2 Seja realmente muito bom Que continue o legado Que ficou do Battlefront 1 E o Need for Speed É isso que eu falei Estou esperando muito Esse game Espero que seja realmente Um ponto de partida Onde o Need for Speed Volte a crescer Que caia nas graças do público E novamente Que seja um game Totalmente remodelado Refeito Repensado E que voltem Naquelas origens dele Que foi incrível Os primeiros jogos Do Need for Speed É inesquecível Quem jogou sabe Quem não jogou Vá jogar Porque é muito bom Mesmo Então EA Não decepcione a gente Traga jogos aí Que realmente Passa a valer a pena Então é mais ou menos Isso pessoal Esse foi o vídeo de hoje Eu espero que vocês Tenham gostado Vocês tenham ficado Informado no mundo dos games Que esse vídeo tenha sido Informativo pra você E que não tenha ficado chato Se você gostou Já sabe Deixa aquele like Se inscreva no canal Se você não é inscrito Pra receber as próximas notícias E gameplays Que saem aqui no canal Compartilha esse vídeo No seu Facebook Pra deixar todo mundo Antenado E conhecendo Sobre o mundo dos games Ainda mais uma plataforma Como essa Que se molda muito rápido É sempre bom Tá sempre antenado Beleza? Passa na descrição do vídeo Confere minhas redes sociais E meu outro canal Eu sou o Matheus E eu te vejo na próxima Fui! E bem Antes desse vídeo acabar Eu queria mandar um salve Pra um canal Que vem interagindo Bastante aqui Com meus vídeos Vem comentando Em boa parte deles Vem curtindo E tudo mais Ele pediu pra mandar Um salve pra ele No último vídeo Que ele comentou Que ele comentou Comentando Que foi o primeiro A comentar E ele pediu Pra mandar um salve Pra ele no próximo vídeo E tá aqui o seu salve Obrigado pelo carinho Que ele falou Que era meu fã Lá no comentário também Então obrigado pelo carinho Por tá acompanhando o canal Por tá ajudando a gente Nesse crescimento Beleza? Então eu espero que você tenha Assistido o vídeo até aqui Pra ver se salve pra você E é mais ou menos isso Valeu E salve pra você Eu errei o roteiro de novo Nossa Errei Errei